All I want for Christmas is you Na palma você muda, tá? Muda! Então é Natal, uma festa cristã Dingobel, dingobel, acabou o papel Oi, no episódio de hoje a gente vai te ensinar uma sobremesa especial para o seu final de ano Um bolo maravilhoso de nozes doce de leite e muito chocolate Vou quebrar os ovos, são oito ovos nessa receita Daí a gente vai juntar o leite E o óleo Aqui eu já vou juntar também o açúcar Tô usando aqui demerara, mas pode ser o cristal também E vou dar uma primeira misturada Agora a gente vai colocar farinha e fermento, né? Peneirando para ficar bem o quê? Bem fofinho Bem fofinho, eu não sabia a palavra, vocês viram que eu disfarcei? Bem o quê? O quê? O quê? Fala comigo! É hora de colocar a estrela do nosso Natal Que originou toda a nossa decoração de Natal Quebra-nozes Vocês repararam esse pequeno spoiler em todos os nossos episódios? Foi super de propósito, não foi? Sim E aqui a gente tem nozes, eu peguei metade delas e cortei grosseiramente com uma faca E a outra metade eu bati no liquidificador para ela virar uma farinhazinha Para ficar das duas coisas, tanto o sabor na massa em si, quanto os pedacinhos, sabe? Dividimos a mistura em duas formas e levamos para assar por mais ou menos 25 minutos Até o palitinho sair lindo Fazer ganache é aquela hora de quem é... Eu vou falar leitor, assistor, ver... Quem é o quê? Espectador Espectador, né? Espectador de chefe achado já faz no automático Essa ganache tem só uma pequena diferencinha Vou explicar Ela só serve para esse bolo, aliás, não vou falar que só serve para esse bolo Mas ela combina com esse bolo A gente vai deixar ele ferver E tem que ser o creme de leite fresco para isso, né? Sim Ferveu, desliga Adiciona o seu chocolate Bom, agora o que tem de diferentão nessa ganache é que eu vou colocar uma colher de sopa do doce de leite Que temos no nosso recheio Em vez de pôr manteiga, o doce de leite vai deixar ele mais brilhante também Agora é a hora da montagem Assim que o bolo saiu do forno, né? E deu uma esfriada A gente desenforma e vamos cortar os bolos em dois Assim a gente vai ter quatro partes A gente vai colocar uma das partes por baixo Pincelar a calda E vamos colocar dois de leite Aí a gente vai levar ele para a geladeira por uns 15 minutinhos E aí assim que a gente tirar, a gente vai colocar a ganache A gente usou uma espátula e espalhamos a ganache em toda a superfície do bolo Colocamos o bolo na geladeira por uns 15 minutinhos até a ganache firmar E depois fizemos uma segunda camada para cobrir bem o bolo e deixar ele bem bonito Nossa, ficou boa essa combinação de doce de leite com nozes Eu ia falar menos com nozes, hein? Não, acho que dois de leite nozes foram assim, feitos um para o outro Quando você fizer essa receita, posta lá no Instagram Usando a hashtag ochequeachata para a gente poder ver Se você gostou desse episódio, dá um like aqui embaixo para a gente E se inscreva aqui no canal Um beijo Feliz Natal! Feliz Natal!